Música Será que o Bayacu gosta de Bloodborne? É uma bola de Bayacu Bayacu figure 8 Loja lotada de plantas ainda, hein, pessoal? Ó, Valestéria giga Equinodorus red Higrófila sunset Higrófila compacta amazonense Ó, Ludivisa grandolosa Linda Liminófila sensiflora Ludivisa red Miriófilo verde Rotala rotunda de folha Rotala valixe Outra grandolosa linda aqui Mais larisnéria Ó, Ludivisa mini red Rotalas Ó, Anubia lanceolata Anubia barbere Mais o que? E foge cristata Equinodora tenelos a mano Barisneria espirales Bananinha Barisneria anana Ele é o cális mínima Hidrocotilio trepartita Que é o trevinho Ó, Rotala valixe Mais trevinho aqui Ó, Glossostigma latinoides Aqui atrás Falta plata hein galera Vamos que vamos Aí aqui a gente colocou Um tronquinho com uma Anubia Uma folhazinha de descanso pra Beta Um layoutzinho maneiro né Luminariazinha maneira com 2 watts Esse aqui é do meu amigo Fernando Que vai dar pro sobrinho dele Betinha Fancy Ou COI né Olha que maneiro esse aquarinho pra Beta pessoal Aquarizinho em PET Né, plástico Então não quebra Pra criança Ótima opção